Esse Snuff é muito figura Mas galera, vamos que vamos Faltam 10 segundinhos pra começar a partida E vamos lá, galera Vamos lá Deixa eu só ver se tá certo Não, tá errado aqui o nome Deixa eu só trocar aqui e colocar corretamente Uranus Começa aí pelo lado da Rússia E a gente vai vendo aí O início Da partida A gente vai vendo que o Scory começou agora Com o MBT Law direto ali na escola Constantemente Já tem o Charlie Bravo, né Double Cap Que é de se esperar no início do jogo Realmente quem nasce no respawn da Rússia Conquistar logo, bem rápido Essa bandeira Charlie E até interessante pra Uranus perder Essa bandeira de início pra tentar fechar Como você falou, Retalha A Alf Bravo tentar fazer aquela linha De defesa Que o spawn preferencial vai ser sempre ali em cima da favela Em cima do morro, né Então vai ter mais distância Pros jogadores nascerem E fica até complicada a situação Pro time da Pro time que tiver Só com a bandeira Charlie Tentar entrar tanto na Bravo Quanto na Alpha Na minha opinião Acho que assim Se você é um time que não se dá muito bem Com marcações Superiores De telhados Eu aconselho você A destruir Rapidamente Um mapa inteiro Ou pelo menos Só a escola Que já ajuda muito Pra você tentar Se proteger E tentar avançar Da Charlie pra Bravo Né, Retalha? A escola E o Hotel ali Que é o segundo prédio da Alpha Sem seu prédio L Sim São as principais posições de prédio Aí embaixo Tirando as do respawn ali em cima Que dá pra fazer Igual alguns times europeus Quebrando eles Primeiro você joga o jogo pro chão Né, esse mapa enquanto você tiver prédio Vai pra ele Pode utilizar eles à vontade E só a partir do momento quebrar tudo Você desce Porque senão Esse mapa acaba sendo aberto Depois quebra tudo A Charlie, por exemplo Se quebrar em todas as paredes Você não tem onde se esconder Você vira flag Literalmente você tem que virar deitado Sim Pra não cair uma pixel nele É, exatamente A gente vai acompanhando aqui o Gomes Agora tentando dominar A bandeira Charlie No iniciozinho aí De cada round, galera A gente vai tentar Fazer exatamente o que a gente fez agora Tentar explicar um pouquinho pra vocês Como é que funciona As estratégias de jogo no Battlefield Como é o mapa O que pode ser explorado O que não pode Pra quem nunca viu O competitivo Ou quem não conhece muito o competitivo Conhecer um pouquinho E ficar por dentro Quando a gente estiver comentando Alguma coisa no jogo, tá Então mais uma vez eu digo Todo primeiro round De todo o mapa A gente vai estar sempre batendo Esse papo inicial Pra vocês poderem conhecer Um pouco mais E a gente tentar Ensinar O... Passar um pouco de conhecimento Na verdade, né, Retalha Pra essa galera aí Que tá apoiando cada vez mais o competitivo E entender o que que tá rolando no jogo, né Com toda certeza Ajuda todo mundo Vamos lá Então vamos que vamos, galera Agora a gente vai Agora tá valendo Vamos lá Black Hawk agora vai dominando A bandeira Alpha Pro time da No Mercy Ele vai conseguindo Segurar A gente vai vendo que o Bigas Vai jogando já um pastelzinho Aqui no hotel Ele já conseguiu pegar no alto Bela eliminação Do Bigas ali No prédio hélio Da bandeira Alpha Ele já vai agora Nascendo um companheiro de equipe Ele vai vendo se tem alguém Pela areia aqui da Alpha Não tem ninguém Passa aqui por baixo Ele tá marotando O Black Hawk Eu acho que o Black Hawk Não sabe Que tem jogadores da Uranus Aqui em cima E olha só o que aconteceu Bigas esperto Desceu ali na porta Matou um jogador Da No Mercy E o Scarry agora Tá tentando segurar Olha com belo Ripfire Ele segura aqui Muito bem A bandeira Charlie O Snap acaba sendo eliminado Mas o Nasc estava de olho Vai conseguindo recuperar também A Alpha Já vai sendo dominada Pelo Bigas E vai ter briga E vai ter briga por aqui O Snap tá aqui Já nasceram jogadores Por trás aqui do muro No container ali Da ligação Um jogador agora Ele finalizou o primeiro Não conseguiu finalizar o segundo O Snap O Gomes estava de olho Agora por trás da casa Mas o Nasc também Vai ressuscitar o Snap Vai tentar virar aqui Em direção ao container Próximo da pedra da Bravo E vai finalizando Mais um jogador Quase o squad wipe E é triple cap Pro time da Uranus Logo nesse início de partida 189 tickets A 90 Agora me refresca a memória Não era pra ser 150? É, não Eles alteraram Eles alteraram a regra Ah, beleza O pessoal tava até reclamando hoje No testo O pessoal não se decide Se é 200 ou se é 150 Pois é Olha só o Nasc Tentou pegar aqui No cantinho ali Do capacete Do jogador da No Mercy Mas não achou ele No final Vai entrando no container E vai segurando aí Mais uma kill Pro time da Uranus Alpha Tá sendo contestada Nesse momento Pelo Borges O Borges tá aqui atrás Do Predio L Três jogadores Muito forte agora ali A entrada Do time da Uranus Nesse início de jogo Tá Alpha E Charlie A Bravo A Bravo também vai sendo dominada Mais um Triple Cap O Aggression Já vai tentando Se segurar novamente Nessa Alpha Recuperando mais uma vez Um Back Raid Do Score Agora na Charlie É isso aí, ó É isso que tem que acontecer Tem que botar a correria O tempo todo Porque não pode deixar Em nenhum momento Você se manter Por no máximo Por mais de um minuto Na verdade Um Triple Cap Porque você sangra demais Com um Triple Cap E você tem que se lembrar Também que toda vez Que você elimina Um jogador Da equipe inimiga Você ainda ganha Mais um Ticket Na hora que ele nasce, né Então Essa correria Tem que ser feita A gente vai vendo a Bravo Sendo dominada pelo Beast E ele vai vendo Aqui por trás agora Pelos flancos da Bravo Aqui atrás da casa Já vai jogando a Granada Tem passos de jogadores Por ali Já vai nascendo Mais um companheiro Da sua equipe Pra tentar segurar Essa bandeira Bravo A gente vai vendo Que o Bigas Acaba sendo eliminado Pelos jogadores Da No Mercy O Boss Tá marcando aqui Pela escola Pra tentar Abrir espaço Pro avanço do Snarf Na bandeira Bravo Mais uma Granada E olha só Que bela Granada Ali do Boss Enfiou uma Freg Na cabeça Ali do Beast E a gente vai vendo Ele retornando Agora pra bandeira Alpha Pra tentar Segurar novamente A Bravo Ainda é da Uranus Vai virando Junto com o Snarf O Snarf Que vai marcando Aqui a passagem da Antena Vai voltando novamente Pra finalizar A virada de bandeira Bigas consegue Mais uma eliminação Alpha também Agora dominada Pro time da Uranus E também a Charlie Impressionante Olha aqui Retalha Todo mundo Nascendo aqui em cima Isso é que é muito importante Ele segurar realmente Essa linha de Alpha Bravo Na Goalwood Porque é muito mais difícil Depois pra você tentar Se recuperar Quando vocês nascem Na bandeira Charlie Apesar do alto Ser uma posição estratégica Ali você desce aberto Não tem como Você descer Sem tomar tiro Da escola Ou até de algum Dos prédios da Alpha Ou se fosse um cara mais avançado Quebrando até um pouco ali Ali na favela É exatamente A gente vai vendo aí Que mais uma vez O Nasc Com uma bela Double Kill Vai conquistando aí A bandeira Charlie Para mais um Triple Cap Impressionante aí O que está acontecendo aí No início de jogo A gente vai vendo aí A Uranus Conseguindo se manter Muito bem no jogo O Scory Se aproximando agora Em direção A bandeira Alpha Dois jogadores aqui Da No Mercy Tentando disputar Vai conseguindo uma eliminação O Gomes acaba Quase fazendo um TK ali E a gente vai vendo ali Só o Black Hawk Sobrando vivo Na verdade Ele já nasceu Novamente aqui em cima Do morro Para tentar correr Em direção A bandeira Charlie Com o Aggression Vai nascendo Eles estão um pouco Confusos ali Estão nascendo muito Um em cima do outro Constantemente Isso prejudica muito Porque quando você Vai nascendo Um em cima do outro Olha só o Gnarf Com um belo Double Kill Se você nasce Um em cima do outro Você acaba fazendo Aquela filha indiana E vai dando Kill de graça Vai dando Kill de graça Para o time adversário Porque é só aquele Spray Ser mantido E ele continua eliminando É aquela coisa Quando o cara se apavora Ele resolve Nascer sem pensar Ao invés de nascer solto Que seria muito melhor Poupar ele até um Ticket Ele acaba nascendo Um amigo Que está no meio do combate E aí ele vai pro Beleleu junto E toma no Toba Pois é E olha só 163 a 6 E agora o Gomes Já começou o choro Do Ping Alto Vou até tirar aqui o chat Eu não iria comentar Sobre isso Mas o time deles Já desde o BF3 Sempre reclamou De Ping Alto Já teve ocasiões em treinos Agora recentemente E o Ping Alto influencia E aí eu venho E trago aquela coisa Reclama do Ping Alto? Tá bom Vamos pro servidor BR Já que o Ping Alto Faz tanta diferença Pois é Eles não querem jogar no servidor BR E aí eles não aceitam Quando você pede pra eles Ficarem com o Ping Alto Que está em cabelo de ser o BR Shield Eles não aceitam Eles não querem Aliás O tio Weezy da Fnatic Estava aí no chat Ó que interessante cara O oficial mesmo O oficial o tio Weezy Bem legal Ele perguntou Quem que eram os dois melhores Da América do Sul E a galera chegou a comentar lá O Rans e Dext É Eu respondi pra ele lá Ó show Que show É um prazerzaço A gente vai vendo aí O tio Weezy do Fnatic Assistindo a transmissão Não sei se ele ainda está por aí Mas Seja bem vindo também A nossa transmissão E a gente vai vendo agora O início Do segundo round Vai ficar muito difícil Agora pro time da No Mercy Fazer essa virada De 163 tickets A gente pode Considerar já O mapa ganho Pro time da Uranus Um a zero É Já é um a zero Com certeza Porque sinceramente Você conseguir Se segurar Por 27 Em 27 kills E a gente não precisa nem Considerar os tickets De virada de bandeira A Uranus facilmente Vai conseguir fazer 27 eliminações Nesse jogo Vai ser um pouco É quase o mapa inteiro O Black Hawk Acho que me morreu Ficou 1 barra 15 15 não 1 barra 14 Se eu não me engano É complicado Olha E estranho também O No Mercy Não fez Reposicionamento Eu acho que eles ainda estão Se acostumando Estão começando ainda Nesse Nesse BF4 Eles são novatos Eles são novatos Tecnicamente Mas É aquela coisa também Não adianta nada O time ser pro Na BF3 E aí veio pro BF4 Deixando que ia reinar De novo E ponto Pois é E olha só Um belo double kill Do Gomes agora Registrou muito bem Os tiros agora Pra quem tava reclamando E a gente vai vendo ali O Nes Que na malandragem Sabia que ele tava Espotado por ali Dentro da casa Da bandeira Charlie E a gente vai vendo Agora do prédio Da bandeira Charlie E olha só o Scory Já querendo destruir O hotel Na verdade Acabou pegando A parede Não pegou Ah não Pegou a parede também E o hotel Já abrindo espaço Agora com a sua MBT LOL Não quer saber De lugar Fechado Pra tentar Se segurar Isso aí Tem que fazer isso mesmo Se você não tem condições De se defender Nas partes superiores Então use e abuse Da sua MBT LOL No jogo Que é permitido Totalmente permitido E a gente vai vendo aí O Black Hawk Tentando pegar Mas uma eliminação Não consegue O Beast vai junto com o Gomes Eliminando dois jogadores Da Uranus O Snuff consegue Pegar um belo tiro de Hex O Beast vai eliminando O Snuff logo em seguida Fazendo uma bela defesa Da bandeira Bravo Da bandeira Bravo Pela escola E agora ele vai dominando Novamente a bandeira Pro time da No Mercy Só que tem dois jogadores Aqui ainda Sofrendo muita supressão Ali do alto Da bandeira Charlie Aqui a gente vai vendo Aqui o Nesk Ele na pedrinha Aqui ó Marotando Deitado Pra tentar pegar Os jogadores Da No Mercy Desprevenidos Tanto na Charlie Quanto na Bravo E a gente vai vendo ali Alf Bravo Double Cap Pro time Da No Mercy 187 tickets A 177 Olha só o balaço O Bigas não acertou Já correu aqui Sabia que tinha um jogador Acaba eliminando A Gresham E olha só Pegou no Ripfire E mais um Bela eliminação Do Bigas Novamente E a gente vai vendo aí O Revolve Também eliminando Mais um jogador Ele tentando Acompanhar novamente O Snaff Tentando se movimentar Em direção A bandeira Bravo Pra tentar conquistar Mais uma vez E a gente vai vendo aí Praticamente Um GG Já 182 tickets A 170 Realmente a Uranus Tava como favorita Sem dúvida Do jogo Mas A No Mercy Ainda tá um pouco Perdida aí Eu acho que eles ainda Tão se encontrando Ainda no BF4 Vão com certeza Treinar cada vez mais Pra melhorar E o Boss Consegue mais uma eliminação Em cima do Gomes E a gente vai vendo 175 tickets A 169 Eles estão fazendo Um trabalho de defesa Muito bom aí Na bandeira Bravo Com o Boss Atrás Do muro E agora a gente vai vendo Revolts aqui Pra tentar Defender a bandeira Charlie Pelo respawn Agora tinha um jogador Na direita dele Eu acho que ele não chegou A enxergar Olha só Ele tá vendo ali Nascendo Já próximo agora Do morro Dois jogadores Eles ficam meio perdidos Ali agora Na Na No container azul Andaram um pouco Pro lado ali Sem saber de onde é Que tava vindo o tiro E o Bigas Acaba sendo eliminado Pelo Beast O Revolts aqui No hipfire Vai tentando pegar Um jogador O Gomes Com uma bela Double kill O Blackhawk Eliminando mais um jogador Mas é praticamente impossível Agora Pro time Da No Mercy Já estão 155 tickets Já deu GG A gente vai vendo aí A O O A Uranus Já levando O primeiro mapa Parece que eles vão Continuar jogando Até o fim Não sei se De repente A No Mercy Ainda tá achando Que é full round Ou Se eles querem Realmente jogar Até o final E isso é interessante Aproveitar Galera A Uranus Já tá Vencendo Já por 1 a 0 O primeiro mapa Já é Da Uranus Ganhou de 163 tickets No primeiro round E agora A gente pode até Conversar E discutir um pouquinho Sobre Sobre a BPL Aproveitar também Pegar algumas perguntas De vocês no chat Quem tiver Afim de conhecer Um pouco mais Sobre o competitivo Conhecer um pouco mais Sobre Essa competição Da Battlefield Premier League Fique à vontade Agora que a hora é essa É a melhor hora Pra gente poder Bater um papo Conversar E vamos que vamos Daqui a pouquinho A gente vai ter aí O segundo mapa Se eu não me engano Vai ser Operation Locker Né Thalya Você tem Alguma informação Da sequência de mapas Você não falou o que Se você tem certeza Não É Operation Locker Acaba sendo o terceiro mapa O segundo é Zavod É Zavod né Ah beleza Então o segundo mapa Vai ser Zavod E caso eu passe Pro terceiro mapa Operation Locker Mapa de desempate A gente tá vendo O mapa Golmude E vamos que vamos galera Aliás falando um pouco Da BPL Hoje Fizeram dois jogos Até onde eu vi É do cenário europeu Que foi a Fnatic Contra o MHSB Deu Fnatic No terceiro mapa Aliás eu até Dei parabéns Pro Tio Easy Que tá aí no chat E teve o da Epsilon Contra o Mangusta Né O Mangusta Entrou no lugar Da PKD Ou foi da Mitchell Makers Foi da Mitchell Makers É E acabou dando O Epsilon Se eu não me engano No segundo ou terceiro É Manguste Só pra Manguste É É Perdão Não Tranquilo Ficou agito Não Realmente A gente tava realmente Até acompanhando junto O jogo da Fnatic Com O time da MHSV Que ultimamente Vem feito Ótimos resultados online Eles não tiveram Um bom desempenho Na LAN Na ISL1 Na ISL1 Do presencial Né Mas O Fnatic Como sempre Né Mostrou Que realmente Continua sendo o favorito Ganhou o MHSV No dia de hoje Foram dois mapas a um Não foi, Retalha? Foram dois mapas a um O Fnatic ganhou Tavod O MHSV ganhou Gol Mud E depois deu o Fnatic E o Locas também Beleza Show de bola Então a gente vai vendo aí Já o finalzinho do jogo São 128 tickets A 126 Pro time da No Mercy Mas não tá valendo mais nada E vamos aproveitar Pegar algumas perguntas do chat Você acha que o player Que joga de controle no PC Perde ou ganha no competitivo? A Moitripa O controle, cara Eu vou dizer uma coisa pra você No PC e no console É totalmente diferente, tá? O controle de recoil No console É mais fácil de você controlar Isso aí Tem um jogador passando ali Os narcos acabam pegando também O controle no PC Não funciona como funciona no console Galera Eu posso dizer isso pra vocês Porque eu tenho um controle de Xbox no PC E eu já jogava O Battlefield 3 No console No PS3 Então assim Eu já tentei jogar de controle no PC E eu digo a vocês, cara É diferente Alguma coisa eles fizeram no jogo Pra console Que você consegue controlar melhor O recoil No console Com controle Tá? Então Se você coloca um controle De videogame no PC Ele não tem A mesma facilidade Como as pessoas tem no console Também, obviamente Em maneira nenhuma Eu estou desmerecendo Os consoles Não Eu tô dizendo Que o controle no PC Não funciona como funciona No console Somente isso Mas Mas há Pessoas Que curtem mais usar o controle São mais acostumadas E acabam até Utilizando bem melhor O controle De console No PC Do que Uma pessoa que joga com teclado e mouse Entendeu? É tudo uma questão de costume Mas ainda assim Reclamem quem quiser Concordem ou discordem Teclado e mouse Foi feito pra jogo de FPS A gente tem realmente Essa adaptação De controles pra console E tal Pra jogar FPS Mas nunca um controle Vai superar um teclado e mouse Galera Isso aí é a minha opinião A movimentação do mouse é muito melhor Pois é Muito mais dinâmica A movimentação Muito mais rápida Tem mais sensibilidade Não de número Mas você tem sensibilidade Com a mão Você tem uma mão inteira Pra mexer o mouse Enquanto no controle Você apenas usa o dedão Então você só trabalha Com a alavanca do dedão É porque a movimentação No controle É contínua Você não pode parar Em dado momento Que às vezes você pode até Apertar um pouco mais rápido Sei lá Isso é apenas a minha opinião Entendeu? Respeito a opinião de todos Também que acham Que o controle é melhor Do que o teclado Mas a minha opinião Eu acho que teclado e mouse Nunca vão superar O controle de De Controle nunca vai superar O teclado e mouse Em jogos de FPS Quem usa teclado e mouse No console é uma merda Concordo plenamente Cara Eu acho que é o seguinte Se você tem um console Você tem que usar o controle Né? Se você quer usar teclado e mouse Vem pro PC, galera Pois é Senão o console Iria vir com teclado E com mouse junto Sim, com certeza E não venham falar Que o PC não venha com controle Com teclado e mouse Pois é E uma vez falei isso Aí falaram É, mas O PC não vem com teclado E com mouse Pô Qual é a melhor região E será o próximo campeonato? O Felipe tava perguntando O próximo campeonato Internacional Provavelmente Deve ser aí A Well Acervo A BPL Por que que não tá valendo Galera? Foi mal? Tem uma que eu gostei Do time Que ele falou Que tá louco pra começar A próxima season Da SL Com campeonato SL1 No caso Com times Sul-americanos Isso ia ser maravilhoso Isso ia ser maravilhoso Eu fiquei muito Fiquei feliz, cara Todo mundo Todo mundo Tá esperando isso Entendeu? Ele até perguntou Se o pessoal aqui Tá treinando já O Obliteration Inclusive já teve A Copa Teste Sim Você acha que os outros times Tirando o Dext E o Uran Aqui na América Vão fazer frente Com os times de fora? Os outros times Das Américas Olha Sinceramente Eu estaria Eu estaria Mentindo Se eu não dissesse Que os times Sul-americanos São favoritos Em relação Às Américas Tá A gente tem um time Muito forte Nos Estados Unidos Que é o time da Edge Mas ainda assim Eu ainda acho Que a Uran E a Dext São realmente Favoritos Eu estou sendo Totalmente imparcial Não é porque Eu sou brasileiro Que eu estou dizendo isso Isso aí eu estou dizendo Pelas estatísticas de jogo De campeonatos De vitórias E tal Então assim Realmente a gente vê aí O time da Uran E da Dext Como favoritíssimos Para chegar na final E quem sabe aí Chegar a enfrentar Ou uma Fanatic Ou uma Epsilon Que são os dois times Que eu estou apostando Que vão chegar também Na final Do lado europeu Você acha que os outros times Tirando até Ah o seu já foi Ó a Zigueira já está ali Escrevendo Fanatic e Uranus Na final Isso aí Grande Zigueira Zigueira que é uma pessoa Que porra É É O maior responsável Pelo competitivo do BFC Daqui no Brasil Seu que é hoje em dia Ele é uma pessoa Que se dedicou Muitos anos Ao jogo E a gente tem muito Que agradecer a ele Muito Muito mesmo Detalhe Está de Arnaldo Sim Estou de Arnaldo Arnaldo Caio César Ribeiro A galera está pedindo Para eu comprar um Xbox One E para narrar as partidas Meu amigo Se fosse de graça Eu já teria Adoro Quando o pessoal pergunta Você vai comprar um Xbox One Narra um negócio lá É Pois é Eu tenho uma vontade enorme Para jogar BF4 Mas eu não tenho grana Para comprar um PC Que roda legal Eu compraria um console E jogaria sem controle Com mouse e teclado Mas só por diversão E querer jogar mesmo Tem um Tem um down no controle É Léo Rocha É questão de opção Cara Assim Mas eu acho que se 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 você realmente Curte jogar no teclado e mouse Faz um esforço Junta uma graninha E compra um PC Cara Vale mais a pena Acho que você vai curtir mais Até porque Para eu usar o teclado e mouse No console Você tem que fazer uma gambiarra Que é maior do que a minha gambiarra Que eu uso dois fones É Exatamente Olha Vamos lá Retalha Quem são os melhores players Do competitivo da Europa